Capitão da 11ª Divisão Capitão da 11ª Divisão Pra você é só zarar que em frente a ameaça facultou Você vai morrer por ter entrado no meu campo de visão Retome ataque primeiro, traga meu fim num ataque ao contrário Mas meus amigos correrem, dificulta a respiração com a pressão espiritual Por trás desse nome reza a lenda do guerreiro que não morre Mas pra ver que não tá do meu nível, só da maneira que se morre Parei de tremer e me ataque, que eu te permito dar o primeiro gol Tá preparado pra morrer ou desistir? Eu digo essa é uma luta até a morte Seus ataques não vão fazer efeito quando vai entender que a minha raula remana poder Enraçado seu próprio ataque que fez contra mim retornar pra você Tudo que sinto é decepção, frente a mim não pode fazer nada Só quero uma luta com alguma emoção, mas não tiro nem a poeira da minha espada Porto uma força impossível de se comparar Reato, sou capaz de fazer um raio disparar Então não vou me contê-se, essa é sua decisão Seu grupo cairá ao chão, frente ao capitão Vai, rico meu pai, entre a emoção dessa louca Eu só paro até que cê me morre, até que cê me morre Tere, 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 tere com agressividade Mas eu vou acordar, mas te deixe pegar Espera de pressão, cê não dá nem o faz Vem seu poder que tem e você cai, 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 cai Você é fraco e eu sei, arranca como cê quer me vencer Sua arrogância é grande, mas me diga antes o que você vai fazer Você não se compara ao meu poder Defensão da batalha, é o que me espera Tire, tere, 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 tere Vem, vem, os quantos braços tem que ser, tem que ser, viu? Que não poderia me vencer Volto só com um golpe no seu peito vazio A reunião, como capitão, informado sobre a infiltração Se é o que quer, então verão O poder tão grande que acabou a pressão Para, comece a batalha Se o seu poder é tão forte, então vem usar Sua força imaginária, mas até nisso eu consigo te derrotar Um meteoro vindo em direção, se reitei Frente a lazaragem sem que solta, que cai Eu não te quebro, me acertou Eu vou te matar com a minha bancada Minha força se compara ao meu banho O poder tão grande não é meu aguento Eu sinto tudo com um golpe de espada Vocês não passam de pôr em lugar Eu vou marcar cada um de vocês Se prepare, isso não é um ataque Rala a sua porta, eu vou começar E terminar eu vou sem uma chave Vai, incomodar Mita emoção dessa louca, só para até que cê me vai Alegis é meu lado 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 Legenda por Sônia Ruberti